Olá pessoal, mais uma vez aqui no Ateliê Quadro de Reboco, trazendo hoje uma novidade. Olha que coisa linda, você que é advogado, que está montando seu escritório, olha essa deusa da justiça, toda em alto relevo, com a coroa aqui de ouro, todo em alto relevo, com esse tom amarelado, que pode ficar no seu escritório, vai ficar um show, entre em contato comigo, vai ser um prazer falar com você e levar essa obra até a sua casa.